Olá, meus amores, tudo bom? Há muito tempo que eu não apareço aqui, né? E hoje eu vim fazer o review dessa etiquetadora maravilhosa que eu comprei O pacote é um pouco grande para a tela que eu estou filmando e não sei o que Então não sei como é que vai ficar esse vídeo no final Mas eu espero que fique bom E vamos lá Para quem eu comprei essa etiquetadora? Além de organizar as coisas, né? Ela me permite fazer várias coisas diferentes que as outras etiquetadoras não permitem E, em especial, eu estou usando ela para etiquetar os livros da Lu Tipo assim, ó Porque como a Louise vai falar inglês e português Eu não quero que ela perca contato com português, né? Já que a gente mora aqui na Irlanda Então eu estou etiquetando os livrinhos dela, tipo assim Os livrinhos que eu compro em inglês, estou colocando as palavrinhas em português Mas depois eu explico para vocês direitinho como é que eu estou fazendo isso Hoje é dia de unboxing dessa maravilha Então vamos lá Ela é a H-Vin, H-200 da Brother Esse cartucho aqui eu comprei, tá? Não vem com ela Ele é 6mm, não sei se eu dou para ver 6mm branco, preto no branco E é o cartucho que está nela agora E esse daqui é o que veio nela Que é uma fita, uma fita de tecido Branca, escrito dourado na fita branca, tá? E aí aqui é o manualzinho de instrução e tal E é isso que tem no unboxing Ela não vem com pilha, tá gente? É importante falar isso Agora eu peguei aqui a caixa de novo Para mostrar para vocês o que é que ela faz Para começar, que ela imprime em fita, fita de tecido Então assim, eu já estou imaginando como é que vão ficar meus pacotes de Natal Porque a gente sempre tem que colocar o nome Para saber de quem é que é o pacote e tal, não sei o que Então assim, vai ficar uma gracinha Imagina você receber um presente com uma fitinha com o seu nome Muito fofo, né? Ela imprime padrões também, tá vendo? Ela faz padrõezinhos Ó, ela tem bordas decorativas Ela tem várias fontes diferentes Ela tem vários backgrounds diferentes Você pode colocar nas suas fitinhas Por favor, né? Ela tem bordas contínuas também Que você pode usar E ela tem vários símbolos e emojis também Que são extremamente úteis Ó, por fim, você pode também usar Para etiquetar a roupa de criança Para você não perder e tudo mais Ela tem as fitas próprias para isso Que você pode comprar e tal E aí você pode etiquetar as potinhas Também as coisas da sua criança, né? Você pode etiquetar e tal Sem falar aqui, você pode etiquetar as coisas para organizar E aqui, ó Junto com o manualzinho Vem esse diazinho aqui, ó Que tem falando várias coisas que ela consegue fazer e tal Dando vários exemplos E aqui, ó Tem uma listinha De todas as fitas disponíveis De todos os tamanhos, ó Tem fita desde 3.5mm Até 36mm Que você pode usar Nas mais variadas cores e tal Então assim, ela é bem resourceful A maquininha, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó Um exemplo para vocês, ó Vou ligar ela Ah, uma coisa importante para se dizer Aqui você encaixa o negócio, tá? O cassete, né? Que nem esse daqui que eu mostrei para vocês O cassete você vai pegar e vai encaixar aqui E ela usa 6 pilhas pequenininhas 6 pilhas palheta, tá? Eu fui surpreendida com isso também Por isso tem metade pilha de um jeito e metade pilha do outro Mas são 6 pilhas palheta que ela usa E aí você fecha aqui Ela é bem grande, tá? Como vocês podem ver Essa daqui é a minha mão aberta É bem grande Ela é levemente pesadinha Mas eu gostei Então vamos lá Liguei Vou escrever O nome da Lu Luísio Pronto Aí eu aperto aqui para imprimir Como eu falei Eu estou usando uma fitinha pequenininha Ela tem 6 milímetros Então ela é bem fininha Bem pequenininha Porque eu estou etiquetando o livrinho da Lu E é isso, gente Esse vídeo aqui não é para mostrar como ela funciona Nem nada do gênero É só mesmo para dar uma ideia do que vem na caixa De quais são os recursos que ela tem e tal E por que eu comprei ela Eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo Todos os links da Amazon Que vocês precisam para poder comprar ela Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho Como é que ela funciona Eu ainda estou me entendendo com ela Então eu não posso explicar ainda Mas eu estou adorando E está sendo super útil para o que eu quero fazer Depois eu vou fazer um vídeo também falando Sobre como é que eu estou fazendo com os livrinhos E tudo mais Mas isso daí é a próxima Então qualquer comentário Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixa aí embaixo Que eu vou respondendo Qualquer sugestão de vídeo também É muito bem-vinda Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar um like Não esquece de se inscrever no canal E de clicar no sininho Para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal E é isso Beijinhos E até a próxima Tchau